Pessoal, vim mostrar pra vocês que hoje eu tô pedindo a minha placa de 100 mil inscritos. Demorou bastante, deu bastante trabalho, mas quando Deus preparar que chegar ela, eu vou contar pra vocês como que eu fiz pra mim conseguir pedir a placa, porque já passou mais de seis meses que meu canal completou 100 mil inscritos, e agora que eu consegui o código, daí eu tô enviando aqui, depois eu conto pra vocês, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.